Coloca ele capinar e cortar grama hoje E o vadio vai embora dessa cidade Ô Bruno, chega aqui um pouquinho Acho que é um velho conhecido de vocês esse, né? É o Marcos, tá bem? Ele tomou um porre ali, costuma dormir na rua Agora tu pega ele e leva ali pra casa de passagem, a nossa casa de república Dá um banho, coloca ele capinar e cortar grama hoje Estamos de acordo? Então vamos, vamos Pega aqui Vamos lá Vamos lá, tomar o banho, dar o gás Meder o rango pra dar uma força e depois, ó Dê uma filmadinha aqui, ó Isso Ô Fred, aonde tiver casas assim, abandonadas em Criciúma Que servem de abrigos para moradores de rua Toque a máquina, toque a máquina E que não venha ninguém reclamar disso, não Toque a máquina e acabe Os moradores de rua que quiserem trabalhar Nós temos local para trabalhar O doente, o doente a gente trata de tratá-lo O dependente químico a gente trata de recuperá-lo Aquele que quer trabalhar, a gente encaminha pro mercado de trabalho E o vadio vai embora dessa cidade Pode tocar na máquina aqui Já Vai, Davi Tom é Pode tocar no